Olá, bom dia. Eu sou Roberto Camargo e vamos trazer para vocês as notícias deste dia 18 de agosto. Sábado também é dia de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Hoje, postos de todo o país estão abertos para vacinar crianças de um ano a menores de cinco anos. Os pais e responsáveis devem levar as crianças independente da situação vacinal anterior. Nos últimos meses, houve registro de casos de sarampo em diferentes estados relacionados à importação do vírus da doença que circula fora do país. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é a forma mais eficaz de inibir o reaparecimento dessas doenças já eliminadas no país. O repórter Ney Pereira está em um posto de vacinação de Ceilândia, que fica aqui a 30 quilômetros do centro de Brasília. E vai conversar ao vivo com a gente. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Pois é, Roberto, a abertura do dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo ocorre aqui neste posto de saúde de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Em todo o país, mais de 36 mil unidades de saúde vão estar abertas neste sábado, desde as 8 da manhã até as 5 horas da tarde, para receber as crianças. Devem ser vacinadas as crianças com idade de 1 a menos de 5 anos, mesmo que já tenham recebido doses da vacina antes. São mais de 11 milhões de crianças nessa faixa etária de idade. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% delas. As crianças vão receber uma gotinha da vacina contra a poliomielite, que é uma doença conhecida também como paralisia infantil, e uma dose injetável da vacina contra o sarampo, que protege também contra a rubeula e a cachumba. Essa campanha é uma campanha de reforço feita pelo Ministério da Saúde a cada 4 anos. Por isso, ela é obrigatória para todas as crianças, mesmo aquelas que já estão com o calendário vacinal em dia. A ação é para diminuir a possibilidade de retorno da polio e do sarampo, que são doenças que já foram erradicadas no Brasil. Segundo um balanço do Ministério da Saúde, até esta sexta-feira, mais de 3 milhões de doses da vacina contra a poliomielite e sarampo já foram aplicadas em todo o país. Foram quase 2 milhões de crianças imunizadas, o que corresponde a cerca de 16% do público-alvo de cada uma das vacinas. Reforçando, então, se você é pai, mãe, avós ou responsáveis por crianças de 1 a menos de 5 anos, tenha um compromisso neste sábado, que é levá-la até um posto de saúde mais próximo da sua casa, para receber as doses da vacina contra a poliomielite e sarampo. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Ney. Obrigado pelas informações. E nós voltamos a falar com você logo mais. E ao longo da programação, nós vamos trazer mais informações sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música